E aí DJ Vito, sabe quem tá falando? Aqui quem tá falando é o MCGDM, tá ligado? Cê tá suave meu parceiro, essa daqui é pra tocar nos bailes de favela, hein? Essa daqui é pra tocar nas tabacarinha, hein? Essa daqui é pra tocar aonde tiver rolê, aonde tiver tendo um baile a gente vai tá presente Porque nóis é nóis, caralho, vamo estourar 2020, DJ Vito, fila da puta Cheguei na tabacaria pra trombar com a novinha Cheguei na tabacaria pra trombar com a novinha No baile do GDM, ela veio sem calcinha No baile do GDM, ela veio sem calcinha No baile do DJ Vito, ela veio sem calcinha A festa começou e a sua amiga eu vou sarrar A festa começou e a sua amiga eu vou sarrar Chamei o DJ Vito pra putaria começar Puta, 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 putaria começar Puta, 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 putaria começar Cheguei na tabacaria pra trombar com a novinha Cheguei na tabacaria pra trombar com a novinha No baile do GDM, ela veio sem calcinha No baile do GDM, ela veio sem calcinha No baile do DJ Vito, ela veio sem calcinha A festa começou e a sua amiga eu vou sarrar A festa começou e a sua amiga eu vou sarrar Chamei o DJ Vito pra putaria começar Puta, 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 putaria começar Puta, 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 putaria começar Puta, 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 putaria começar Keep a keep, put, put, puta, putaria medida Puta, 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 episód Tchau, tchau.